Essa é foda, viada Está em suas fãs, diga que sai de férias Se divirta bastante com as coisas mais sérias E não se apegue tanto a três materiais Sobre tudo e não se põe na verdade Você é uma joia de valor, este âmbico Escreve o seu poder, realmente é incrível Me lembra tanto uma super heroína Marvel Falando em Drogastone, tem cuidado com ele Tem que é foda, se você quer tirar minha paz Tudo é transitório, se ele faz Não há gostado do que a minha voz te mostra Você é uma joia de foda, se você quer tirar minha paz Mas tudo bom, fica com o Alexandre Você é uma joia de foda, se você quer tirar minha paz Essa é foda, viada Música Música